Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu realmente usei das malas maternidade, né? Das malas do Davi e da minha também. Vou contar pra vocês aí tudo o que eu usei, o que eu não usei, quantidade de algumas coisas, se foi suficiente, se eu esqueci de alguma coisa. Vou contar tudo pra vocês, minha gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sino de notificações, que ajuda muito, gente, a divulgar o canal e o vídeo pra que mais pessoas possam nos conhecer, né? Estamos com 25 mil inscritos, falta muito pouquinho. Então você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se puder compartilhar aí com alguém que você acha que também vai gostar da gente, a gente vai ficar muito feliz, né? Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo passando aqui na telinha. E também fixado no topo dos comentários, na descrição, pra vocês irem lá. Nos seguir, tá bom, minha gente? Se vocês escutaram o barulhinho é de ventilador que tá aqui, né? Porque o Davi tá dormindo e o calor está triste, já tô suando aqui. Tá tudo anotadinho aqui nesse caderno. Aí eu vou olhando e falando pra vocês, né, minha gente? É... e bora lá. Na mala do Davi, é... Eu levei algodão da malinha do Davi, mas eu não usei, gente. A gente não sentiu necessidade de usar algodão lá, né? Levamos também a pomadinha de assadura, mas também não vimos necessidade de usar, então a gente nem usou. Mas levamos, né, se precisasse, tava lá na bolsa. Mas ele não assou e a gente não achou necessidade de usar, não. Levamos também gase, né? Mostrei aí no vídeo da mala maternidade pra vocês, que a gente levou gase. E a gente usou, sim, pra secar o umbiguinho dele. A gente não secava com a toalha, que a própria enfermeira nos orientou a fazer isso, né? A gente secava com a gasezinha, tá bom? Aí a gente usou. Lenço umedecido a gente usou. Teve gente que comentou lá no vídeo que não podia usar na maternidade, que tinha que ser algodão com água quente. Mas, ó, gente, é porque cada cidade é um. Mas na maternidade que eu tive da vizinha, eu podia, sim, usar lenço umedecido. Todas as mamães que estavam lá usavam lenço umedecido. E a gente usou bastante, sim, o lenço umedecido nele. Levamos contonete álcool 70. A gente usou, contonetezinho, né, molhadinho no álcool 70, pra limpar o binguinho dele. A gente usou. A gente levou a chupeta, mas não usamos não, gente. Não tinha necessidade. E também lá não pode, né? Tanto chupeta quanto mamadeira não pode. Ficou na bolsa. Não usamos não. Se eu ficar olhando pra baixo, é que eu tô olhando pro caderno aqui, viu, gente? A gente levou aquele sabonete líquido da Granado, né, mostrei pra vocês no vídeo. E a gente usou, sim, desde o primeiro banhinho, que foi a enfermeira que deu, ela já usou ele. Nos primeiros banhos do Davi aí, a gente usou o sabonete da Granado. Super gostei. E a escova a gente usou, né, pra pentear o cabelinho dele. No vídeo eu mostro pra vocês que eu levei duas toalhinhas de banho, né? Só que a gente tirou uma pra poder dar espaço pro lençol dele, que era bem grosso, né? Aí a gente tirou uma e depois meu esposo teve que levar mais uma, né? Quando a gente já tava na maternidade, aí meu esposo levou mais uma toalha de banho. Então duas foram suficientes. A gente levou umas 18 fraldas, gente. Levamos algumas RN e pouquinhas P, né? Se ele nascesse muito grandão, a RN não iria dar. Só que ele nasceu grande, assim, um pouco grande, né? E as RN super deram, gente. A gente usou 11 fraldas RNs. O restante era P, aí a gente não precisou usar. Só foram 11 fraldas nesses dias que a gente ficou lá. Fraldas no tamanho RN, né? Que no vídeo eu mostro que eu levei. A maioria foi RN e algumas P, né? Só que ele usou todas as RNs. Deixa eu prender mais meu cabelo aqui, que tá muito quente. Então no total foi 11 fraldas RN que a gente usou nele, tá bom? E essas 18 fraldas que a gente levou foi o suficiente, nem precisou usar tudo. Só 11, né? Que a gente ficou... Era pra ficar dois dias, o normal. Que tava na pandemia, era pra ficar dois dias. Só que a gente acabou ficando um dia a mais. No vídeo do relato de parto, eu conto pra vocês o porquê que a gente teve que ficar um diazinho a mais, né? Pra quem assistiu o vídeo já sabe. A gente levou dois coelhos e usamos dois. Um eu deixei forrado, tipo um bercinho de maternidade, né gente? Não sei explicar como ele é, mas é... Cês sabem, né? Aí um eu deixava forrado pra poder deitar ele. E o segundo coelho a gente forrava o trocador antes de trocar ele. Porque como era meio gelado, né? Que era de plástico. Aí a gente forrava o coelhinho e trocava ele. Então a gente usou os dois. Não teria necessidade de levar mais um. Os dois foram super suficientes. Os paninhos de boca a gente levou, se eu não me engano, foi três. A gente usou todos os três. É... E eu acertei em tudo, gente. Na quantidade de contonete, sobrou bastante contonete. A quantidade de fralda, de coelho, de paninho de boca. Foi o suficiente, né? Pros dias que a gente ficou. A gente levou quatro troquinhas, né? Pro Davi. Incluindo meia, toca, calça, bóre e macacão e luvinha. A gente usou as quatro trocas, gente. Tudo que tinha nas troquinhas a gente usou. É... Por quê? Por conta dos dias que a gente ficou, né? É... Um dia a mais. Aí usou tudinho. Usamos as quatro. E super deu. Se tivesse ficado menos, tinha sobrado uma troquinha. Mas como ficamos um dia a mais, foi o suficiente. Não precisou pegar nenhuma roupinha. Foi tudo o suficiente, gente. Aí vocês comentaram muito que não era necessário colocar calça, bóre e macacão, gente. Mas Davi nasceu na época fria. Então, foi super suficiente. Mesmo se tivesse calor, tinha a calça e o bóre e o de manga. Que o recém-nascido dele não pode ficar peladinho, né, gente? De brusinha, camiseta. Todo mundo sabe. Se tivesse calor, eu deixava só a calça e o bóre. E se tivesse frio, eu deixava a calça, o bóre e o macacão. Que foi no nosso caso. Ele usou tudinho, sem exceção de nada. Tava frio. Eu já sabia que ia estar frio, né? Por isso que eu coloquei esse monte de roupa, né, gente? Então, foi super suficiente pra época do ano. Agora, se fosse um tempo mais calor, eu já não ia levar macacão. Ou só deixava ele com macacão, sem a calça e sem o bóre, né, gente? Tinha as opções de troquinhas. Se tivesse calor também, gente. Só deixava o bóre ou só deixava o macacão. E é isso. E da mala maternidade de Davi foi isso, gente. A gente levou o lençol. Ele usou coelho, pano de boca, todas as trocas. A saída maternidade também ele usou, né, pra sair. E tudo ele usou. Foi o suficiente, não esqueci de nada. Só o que teve que levar a mais mesmo. Foi a toalha de banho. Foi tudo o suficiente. Pra mim, a quantidade de tudo que eu levei foi suficiente. Não exagerei em nada. Pros dias que a gente ficou, a quantidade de tudo foi ótima, né? Agora vou falar pra vocês o que eu usei da minha mala, né, que eu levei pra maternidade. Vou falar aqui as coisinhas que eu usei ou que eu não usei. Dos absorventes pós-parto que eu levei, eu usei todinhos. Todos que eu levei, eu usei. Absorventes de seio, ou protetores de seio, gente, não sei o nome, mas é um desses dois. Só usei dois, porque lá na maternidade não vazou. Não tava vazando leite, né? Minha produção do leite tava normal, tanto que Davi teve até que tomar a fórmula, né? Então não vazou. Então por isso que eu usei só dois quando eu vim pra casa, somente. Alca e gel que a gente levou, a gente não usou, porque tinha dois lá daquele que ia apertar assim, sabe? Um na parede de perto da porta e um perto de onde eu ficava. Então eu usei o de lá mesmo. Não senti necessidade de usar o nosso, não. Eu levei uma necessazinha, né? Eu mostrei no vídeo pra vocês. Aí o que eu usei foi, eu não usei as maquiagens que eu levei e não senti necessidade de usar maquiagem. Nem quando eu vim embora. Só vesti minha roupa e parti, não me arrumei nem nada. Porque eu só queria vir pra casa, né? Ficamos um dia a mais. Eu só queria a minha casa, trazer meu bebê pra casinha dele. E não senti necessidade de ele tá me maquiando lá, não me arrumando não, viu gente? Também levei uma xuxinha, não sei se eu mostrei no vídeo. Porque meu cabelo ficou só amarrado lá, né? Mesmo que eu tinha arrumado meu cabelo antes de ir. Na hora do parto suei tudo, aí ficou tudo coisado, bagaçado. E também não lavei cabelo lá, não, gente. Não vou mentir. Não senti necessidade de lavar cabelo lá. Porque eu tinha lavado meu cabelo antes de ir, né? Um dia antes de ir, eu acho. Porque eu sempre ficava com o cabelo bonito, gente. Porque eu tinha medo de chegar a hora da vizinha nascer. E eu tava com o cabelo todo feio. Aí eu sempre tava arrumando meu cabelo. Então no dia que eu fui pra maternidade, meu cabelo tava arrumadinho. Não senti nenhuma necessidade de lavar o cabelo lá. Aí eu ficava só com ele feito coco mesmo lá. Os dias que eu fiquei lá, pra vir embora também. Cabelo só amarrado. Também usei hidratante. Não senti necessidade de tá passando hidratante não lá, não, gente. Usei o desodorante que eu levei. E o sabonete líquido também. Que eu levei pra tomar banho, né, gente? Que eu mostrei no vídeo. Eu levei sabonete líquido. E usei... Também levei uma chinela, né, gente? Não sei se eu falei no vídeo. Mas eu levei chinela. Não levei sandália, nem sapato bonito pra vir embora, não. Foi chinela. Fiquei só de chinela lá. Usei a escova e a parte de dente, né? Logicamente. Levei duas camisolas. E foram suficientes, gente. Mesmo ficando três dias, né, no primeiro dia. Eu fiquei o dia inteiro bem dizer só com a camisola do hospital. Eu vim de uma banheira bem tarde da noite. Aí, nos outros dias, eu usei as outras duas, né, que tinha. E foi isso. Não tinha necessidade de ter levado a mais. As duas foram o suficiente pros dias que a gente ficou lá. Levei um vestido também pra vir embora. Usei ele. De calcinha, no vídeo, eu mostrei que eu ia levar duas. Só que daí, eu achei que não ia dar, né? Logicamente. Mesmo sendo dois dias, eu falei, vai que fica um dia a mais, né? Já levei tudo pensando nisso, né, gente? A gente tem que estar preparada. Aí, eu peguei e coloquei mais duas. Então, foram quatro calcinhas que eu levei. E as quatro foram o suficiente pra usar lá, né? Sutilha da amamentação, eu levei dois. E usei só os dois mesmo. Não tinha necessidade, até porque não vazou leite e não sujou nem nada. Aí, só os dois foram suficientes pra mim. A toalha de banho, eu levei só uma. Aí, muita gente comentou que ia sujar de sangue. E que não era pra eu levar só uma. Que era pra eu levar mais umas três, duas pra três toalhas. E eu levei só uma, gente. E não manchou não, viu? Porque o primeiro banho que orienta a gente é uma enfermeira, né? Aí, ela já disse pra eu não usar a minha toalha pra secar a região íntima. Que eu usasse uma toalha de papel, que tinha lá uma toalha de papel mais grossinha, né? Pra secar a região íntima. E a manhã, então, eu sequei com essas toalhinhas lá de papel. Então, a minha toalha, normalmente, não sujou. Uma foi suficiente, gente. Não teve necessidade de levar mais nenhuma, não, viu? E foi isso, gente. Tudo que eu levei de todas as malas, pra mim, foi o suficiente. O que teve que levar mais mesmo foi só a toalha do Davi. E só, gente. Tudo foi suficiente. Mesmo eu tendo ficado um dia a mais, tudo foi suficiente pra esses dias que eu fiquei. Acho que super acertei na quantidade de tudo. Não esqueci de nada. Não exagerei em nada também. Eu assistia muito vídeo, gente, de mala maternidade. Então, eu tava meio que preparada já, né? Pro que mais ou menos eu precisava levar, de quantidade, tudo. Assistia muitos e muitos vídeos mesmo, gente. Quando eu tava grávida, né? Eu assistia bastante esse tipo de vídeo. O que eu usei das malas, o que levar nas malas. Eu assistia bastante. Então, por isso que eu acho que eu acertei bem nas coisas. Não exagerei em nada, como muita gente diz. Tem muito comentário lá, gente, de que eu exagerei nas coisas. Que não tinha necessidade de levar aquilo tudo. Que não podia levar além de um umedecido. Ai, gente. É cada coisa. Píncipe! Aí vocês vão perguntar, mulher. Mas por que depois de tantos meias que tu vem postar esse vídeo? Porque tem muita gente que me manda no direct. Mulher, o que tu usou das tuas malas? É porque eu tô em dúvida se eu levo aquilo, quanto eu levo. E aquilo lá. E o vídeo ainda tem muitas visualizações, gente. É um vídeo que tem mais visualizações do canal. Muitas e muitas mesmo. Vem, amor. Oi! Olha quem acordou, todo descabelado, com carinha de sono. Né, filho? Eu já tinha gravado esse vídeo, gente, né? Quando a vizinha era recém-nascido. Só que... Eu e meu esposo não gostou. Na hora de editar, eu achei que o áudio tava super baixo. E eu tava falando muito rápido. Porque a vizinha é recém-nascida, né? Ficava acordando toda hora, querendo mamar. E eu falava rápido. Pra poder terminar logo o vídeo. Aí acabou que eu não gostei da qualidade, nem da imagem. Ficou escuro. O áudio ficou baixo. Eu tava falando muito ligeiro. Não dava nem pra entender direito. Aí acabou que eu ia adiar. Ah, depois eu gravo. Depois eu gravo. Fui gravando outros vídeos. Postando outros vídeos. E esquece, né? Depois eu falei. Ah, quer saber? Eu não vou postar mais. Só que hoje em dia, todo dia. Eu vou lá responder comentário no YouTube. E tem comentário nesse vídeo das malas maternidades. Tanto no vídeo das malas maternidades do Davi. E na minha também. Muitos comentaram perguntando o que eu usei, o que eu não usei. Tamanho de roupa, eu esqueci de dizer, gente. Mas foi tudo P. Não tinha nada RN. Se eu tivesse levado RN, não tinha dado. Eu pensei o quê, né? Desde as ultrassom, o médico falou que ele ia nascer um neném grandinho. Então eu falei. Ah, vamos levar P, né? Aí a P, todas as coisas foram P. Só que a RN era as meinhas dele, gente. Só que as meinhas eram grandinhas, sabe? Ele usou bastante tempo as meinhas. Até hoje ele tem elas, gente. Né, filho? Que antes elas ficavam grandinhas, né? Agora elas ficam tipo aquelas meinhas mais curtinhas. Não sei dizer o nome delas. Aí por isso que eu tô gravando agora. Porque tem muita visualização ainda naquele vídeo da malas maternidades. Principalmente na malinha do Davi. E muita gente questionando as coisas. E perguntando. E botando defeito. Aí por isso que eu já vim aqui dizer pra vocês o que eu usei. O que eu não usei. E falar que foi tudo o suficiente. Pô, disseram algum, disseram que eu exagerei. Mas não exagerei, gente. Foi tudo o que eu levei, eu usei. Só que eu não usei mesmo foi o algodão da malinha dele. E só. O restante foi tudo o suficiente. Não exagerei em nada. Tanto de uma careta nova, né? Ele tá com essa agora, gente. Aí por isso que agora eu decidi vir gravar um vídeo aqui pra vocês. Pra explicar pra todo mundo aí que tem dúvidas. E que todo dia também tem gente nova vendo esse vídeo. E perguntando se eu usei, o que eu não usei. Aí por isso eu decidi vir gravar agora pra vocês, gente. Pra esclarecer aí as dúvidas de muita gente. Né, filho? Esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram. Que eu sempre deixo passando aqui na telinha. E fixado no topo dos comentários. Estamos mais 25 mil inscritos. Se Deus quiser, já já a gente bate essa meta. Então você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Se tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se puder compartilhar aí o canal com quem você acha que também vai gostar da gente. Eu ficarei muito feliz, né, gente? Né, filho? É isso. Deixem aí nos comentários... Cala, tá triste. Deixem aí nos comentários, gente, sugestões pros próximos vídeos. Que eu sempre tô lendo, respondendo vocês. É não? Meu filho, não, mãe. Que eu sempre tô vendo os comentários e respondendo vocês, né? Então deixem aí sugestões pros próximos vídeos. É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.